Senhor, aleluia! Quero convidar aqui à frente também a ceder irmão Simo, que vai representar os atiãs aqui. A gente vai então receber com a paz aqui, com a paz com vocês. É como o olho precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba a barba do álbum e desce para a gola para a gola de suas vestes é como o ovário do álbum que desce sobre os montes do Senhor a lhe ordena ao Senhor a sua benção e a vida para sempre. Deus abençoe a igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor está com vocês. Esta noite me sinto muito feliz de estar aqui falando no nome dos haitianos. E só queremos agradecer mesmo porque quando chegamos aqui em Lajeado nós conseguimos uma mãe na fé que abraçou os imigrantes haitianos e deu oportunidades para eles para que eles possam continuar louvando o Senhor. E isso é muito significante para nós. O que estamos dizendo é de coração não escrevemos nada mas nós amamos a pastora porque vejamos na pastora uma pessoa que ama as almas não o dinheiro. Eu estava conversando com o irmão Abias nesta semana a gente estava comentando nós vamos fazer três anos lá na igreja e nesses três anos o que a gente gastou a gente nem contribuiu nem 25% e mesmo assim a pastora nunca cansou ela está sempre ajudando batizando as pessoas isso nós já batizamos umas 30 pessoas nesses casamentos isso é muito significante porque sem eu posso dizer eu sempre fui na igreja quando eu cheguei no Brasil mas nem todos então esse lugar que nós temos lá onde estamos louvando o Senhor é muito significante e podemos dizer graças a pastora Nair nós temos uma igreja hoje que tem mais de 207 anos todos os domingos que não tem mais lugares para daqui a pouco o Banos Ramos vier a gente pensa de vir aqui porque está cheio de gente e pastora em nome de todos os 7 anos eu quero dizer que nos amamos muito a Senhora e pedimos ao Senhor de abençoar a sua vida a sua família de aumentar a sua vida para que a Senhora possa viver muito mais anos na sua vida 64 quem sabe isso depende do Jesus porque só Ele sabe mas fica até uns 100 anos daqui a um dia também podemos dizer podemos dizer também lá nós temos 28 anos louvando porque já temos 3 anos mas acreditamos que essa obra não vai parar porque Jesus mesmo disse na sua palavra Ele disse Pedro você é Pedro e assim que eu abri minha igreja ninguém pode fechar a igreja quer dizer uma igreja que está aberta nunca vai ser fechada talvez um dia não vou estar ou um dia não vai estar a pastora não vai estar porque somos passageiros na terra mas acreditamos que essa obra vai continuar para sempre eu gostaria de ver muito mais 18 anos aqui não sei por que não estão porque mobilizamos eles para estar mas muitos não vieram mas eu acredito que eles amam a Senhora muito e nós também amamos a Senhora talvez tenha algumas coisas que é da cultura que não combina com vocês mas de coração nos amamos mesmo a Senhora porque servimos só um Jesus só um Deus não existe outro estamos louvando lá em crioulo francês aqui em português mas é o mesmo Jesus o mesmo Deus que todos nós louvamos eu não tenho muito a dizer mas Jesus sabe enquanto que nos amamos a Senhora muito obrigado mais uma vez pela nossa oportunidade e eu agradeço a Deus a Deus também quero convidar o Dr. Hernani Teixeira representante da Câmara Municipal de Lagiado para dar uma a Câmara Municipal de Lagiado